E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje é mais um vídeo sobre sites de skins, só que hoje eu vou mostrar pra vocês Um dos melhores sites pra você pegar skins, mano, como todos os dias eu pego, eu acabei de pegar algumas skins aqui pra vocês, tá? Lembrando que eu faço sorteio constantemente aqui no canal, mano, então é muito importante que você se inscreva, que você deixa o like E mano, olha só o que eu tô pegando pra vocês, mano, olha só essa glockzinha Rainha do Chumbo Eu acabei de pegar ela, né mano, nos sites aí, e vou tentar mostrar pra vocês como que eu consigo pegar essas skins As táticas que eu uso, mano, e é de graça, tá rapaziada? Eu não deposito nem um real e pego várias skins, mano Quem tá acompanhando o canal aí, tá pegando várias manhas aí de como pegar skins totalmente de graça, beleza mano? Então deixa o likezão aí pro DNA, se inscreva no canal, que se caso rapaziada, esse vídeo bateu um bom, boa meta de like Deixa aí ó, vamos por aqui, 150 likes, nada pra vocês, a gente bate bem fácil Uma WP Exoesqueleto aí, totalmente de graça pra vocês Ah, Dani, como faz pra participar? Mano, é bem simples, véi, é só você deixar o likezão, tá ligado? E comentar o número de 1 a 150, inclusive essa WP é muito bonita e sinistra, né? Mas lembrando, rapaziada, mano, uma coisa que eu quero falar pra vocês, que eu vou tá doando esses dias pra vocês A WP capilar, adesivo, stickers, lá no meu Instagram, mano Então me segue lá e manda uma print, mostrando tipo assim Ó, Dani, eu te sigo aqui no Instagram, entendeu? E meu sonho é ter uma skin de não sei o que lá Comenta aqui nos comentários também pra eu saber qual skin que vocês gostariam de estar recebendo também, tá? Porque eu vou tá olhando, vou tá avaliando, vou comprar várias skins pra vocês, tá, mano? Então, tipo assim, vou tá doando, então acompanha o canal aí Eu constantemente, não constantemente, mas sempre eu tô abrindo umas livezinhas aí, às vezes, entendeu? Pra quê? Pra tá mostrando os benefícios que a gente pega, doações de skins que a gente faz também Então, mano, acompanha o canal, é muito importante Se inscreve, deixa o like aí que é de graça, tá, mano? Não vai te custar nada, é bem facinho, mano Tô pegando tantas skins no CS, ó, pra você ver, rapaziada Que não tem nem o que falar pra vocês, né? Então, beleza, rapaziada, vamos lá pros sites Que é muito importante pra gente tentar ganhar aí essas skins novas de hoje É o seguinte, rapaziada Hoje nós estamos diante de três sites aqui, né? Inclusive, eu quero mostrar outros pra vocês Mas esses aqui são os mais importantes, porque são sites que dão caixas totalmente de graça pra vocês, beleza? Bom, rapaziada, assiste esse vídeo até o final, tá? E o que que acontece? Depois que você assistir esse vídeo até o final Confere o último vídeo do canal, que é muito importante Que eu ensinei vocês como fazer um método pra ganhar saldo diário aqui dentro desses sites, beleza? Então, mano, não, sério mesmo, véi Não assiste agora, vê esse vídeo até o final que é muito importante Que eu vou mostrar pra vocês aqui como vocês conseguem as caixas totalmente de graça Você vem aqui todo dia, mano, arcas diárias, tá vendo? Pra você abrir, você precisa alterar o nome do jogador, tá? Você vem aqui, ó, alterar o nome do jogador Você coloca aqui, ó, K-Drop, por exemplo, entendeu? Você salva, pingas K-Drop, mano E esse nome que eu tenho que colocar Eu tenho que colocar o nome da skin e com K-Drop no nick Mas você precisa baixar também, digamos que uma imagem do site, tá? Você baixou a imagem do site, lançou em qualquer lugar Aí você vem aqui no seu avatar Deixa eu ver se dá pra me selecionar que não tem Os mais recentes Deixa eu enviar o avatar É simples, mano Você pôs o avatar do K-Drop, pronto Fez isso aqui E agora você tá hábito a abrir uma caixa aqui dentro do site, mano Vamos ver o que é que vai dar pra nós Tomara que a gente ganhe uma skinzinha Possivelmente você pode ganhar skins, tá, rapaziada? Skins, tipo assim, até rara, tá, mano? Pode ganhar uma casinha Pode ganhar uma casinha agora Olha, mano, ganhamos aí um valorzinho interessante, véi 15 centavos em dólar, rapaziada E, tipo assim, não é ruim, não Não é ruim, não, tá ligado? Ó, o conteúdo da arca, mano Não pode falar quanto que é o de saldo, né, mano? Mas, assim, você pode ganhar até 1 dólar, 2 dólares Mano, depende muito Mas eu ganhei bem, 15 centavos, mano Imagina você ganhando aí Outro dia um valorzinho interessante Se caso você for depositar no K-Drop Em qualquer site, mano Lembra de utilizar o cupom DNXCSGO, tá, rapaziada? É bem simples, ó DNXCSGO, você utiliza o cupom aí Você ganha 5% de bônus E aí é só sucesso, beleza, rapaziada? Agora, mano, vamos pro próximo site Próximo site é nada mais nada menos Que o CSGO Empire Um dos maiores sites, tá? Pra você tá ganhando skins Mano, tem como ganhar caixa de graça aqui? Primeiramente, rapaziada Quanto mais você aposta Mais você ganha caixa Se você for level baixo Você automaticamente vai começar ganhando caixa E essa caixa você pode ganhar AWP, Azimov E... Favincev A melhor que tem aqui AWP, Azimov Tem chance de ganhar? Tem muita chance de ganhar E, mano, você ganha muita caixa dessa aqui Quando você for depositar Ou coisa do tipo, tá ligado? Então, mano, ó Aí eu vou mostrar pra vocês aqui Vou mostrar até pra vocês Pro nível maior Maior, ó De prata aqui, mano Olha aqui que pode vir, véi Você pode ganhar uma faca Uma M4 Uma WP Uma M4 aqui, topzera Mas as mais tops que eu acredito que seja, mano São essas 3 AWP aqui, ó Essas 3 skins aqui, ó WP A M4 E também a Flip, mano Então, tipo assim Véi, só de você tá abrindo caixas, tá ligado? Você vai upando seu level Você vai abrindo caixas não, né, mano? Você vai apostando aqui no site, entendeu? E você vai ganhando seu level E seu level você ganha skins, mano Tipo assim, eu vejo muita gente que aposta Quando a aposta alta Eles pegam, mano E ganham faca toda hora, tá ligado? Eu falei assim Não, mano, que doideira O site é muito bom, inclusive, né, rapaziada? Quase 1.500 pessoas aqui Como é que você vai pra ganhar a caixa, DM? Ó Primeiramente eu vou sair aqui da minha... Da minha... Do meu negócio, né? Do meu site Você vai ver, mano Que vai ter essa... Pra você aí Que você nunca deve ter utilizado o CSGO Empire Como eu já utilizei Já peguei a caixa free Mano, o que você vai ter que fazer? Você vai clicar em free case, tá? Vai pedir pra você logar Você vai ter que utilizar o cupom, mano DNXCSGO Tudo maiúsculo assim, beleza, rapaziada? Além de você vai me apoiar Você vai poder abrir uma caixa totalmente de graça E o que que vem nessa caixa, DM? Você pode ganhar uma WP Ou uma esquimba d'aras Muito top Mas, mano, você pode ganhar, tipo assim Supondo que se você for muito bom Você pode ganhar até uma WP Dragon Lore Beleza, rapaziada? É o que vem na caixa lá, mano E fora que você for postando aqui Um dos melhores sites pra você depositar Lembra de utilizar o cupom DNXCSGO Que vai te dar um bonuzinho, beleza? E é isso aí, rapaziada De resto é isso, mano Tenta fazer o Profit lá Eu já fiz várias lives aqui no canal Tirando o Profit Fazendo uma win E pegando muitas skins Inclusive as últimas skins que a gente pegou também Foi aqui, tá? E é isso aí, velho Vamos pro próximo site O próximo site é o CSGO Cases, tá, rapaziada? Você pode, mano Bem simples Você vem aqui em maisinho aqui Eu não sei se é em reference code Ou promo code Você só utilizar o cupom DNXCSGO Aqui você já vai ganhar Um bonuzinho Não sei se 50 centavos Ou coisa do tipo assim E aí também tem as caixas diárias, tá, rapaziada? Que é a caixa aqui do CSGO Cases, né? Você clica aqui em Clique here, né? E você vai ter que colocar aqui, ó No caso, o seu nick da Steam, tá? O nick da Steam Deixa eu pegar aqui de novo Aí vai pegar o nick da Steam E você tira o keydrop, no caso E CSGOCases.com Você coloca o site deles, entendeu? E você pode abrir totalmente de graça Ah, é underline, mano É underline, velho Nem dá pra colocar .com agora, velho Ah, tá, beleza Vamos ver se vai até conseguir abrir agora Tudo bem Vamos abrir aqui uma caixinha aqui Mano, você pode abrir duas caixas totalmente de graça, velho Tá ligado? Todo dia... Olha, mano Navagem fade, mano Não, mentira, velho Mentira, mentira, velho Quase, mano Quase que veio uma navaja, velho Imagina se eu ganhasse uma faca nesse vídeo Só de abrir na caixa free, mano Não, 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 não Não é possível E lembrando, rapaziada Aqui, o Dile Free 2 É a mesma coisa Só que você vai ter que colocar o nome E a capinha de avatar deles Beleza, rapaziada? Se vocês quiserem ganhar Mano, por isso que eu tô falando Assiste esse vídeo até o final Depois vocês vão assistir o outro vídeo Que eu vou ensinar tudo certinho pra vocês, tá ok? Mano, a gente tá com 1 dólar e 35 só de farm aqui Que a gente vem farmando Mano, dá pra gente abrir... Nossa, se desse pra gente abrir essa Rick Spirit Ia ser melhor Ah, dá sim, dá sim, ó Não, 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 não Não, eu cliquei pra enviar pra mim, velho Era pra me vender, mano Não, velho Espero que não tenha, velho Não tem, glória a Deus, velho Vendi aqui Agora a gente tá com um saldinho melhor Que a gente vem abrindo algumas caixinhas aqui, entendeu, rapaziada? Eu vou tentar abrir essa de roxinho Que só pode vir e tem roxo Mano, vem um pouquinho mais caro Pode ser qualquer coisa que seja um pouquinho mais caro, velho Um pouquinho mais caro Nossa, famas Eu acho que essa paga, pai Eu acho que essa tem um possível chance de pagar 2 dólares 2 dólares Beleza Beleza, vou retirar pra nós Vou retirar pra nós Que é lucro, né, mano Ó, famas Pode ser suas, tá, rapaziada? Pode ser suas, 2 dólares Mano Tá ligado, rapaziada? Você vai ganhar skin totalmente de graça, mano Ó, não tem Vamos trocar aqui Como, tipo, todos os sites é assim, tá? Às vezes não tem skin Olha essa aqui, mano Essa aqui mesmo que eu tava querendo, velho Eu vou pegar essa amarelinha mesmo, mano Essa amarelinha é zica demais, velho Zica do mangue, velho Tem que esperar um pouquinho pra enviar Mas, galera, o site é totalmente seguro, tá? É, toda vez eu consigo tirar uma skinzinha aqui de bobs aqui pra vocês Cara, assim Antes de terminar esse top 3 Eu queria falar pra vocês De um site, mano Que dá mais skins pra mim do que nunca, velho Eu tinha um inventário, rapaziada De 50 reais, tá, mano? E o que que eu fiz com esse inventário de 50 reais? Eu fiz esse inventário de 50 reais valer mais Mais Escuta bem Mais de 10 mil reais, mano Como? A maioria, rapaziada Foi nesses sites aí Farmando skins Mas um site que eu curto muito, velho É o CSGO em Polygon, entendeu, rapaziada? Como que você faz? CSGO.polygon.com Aí no seu navegador E vem render código Logo na sua Steam Tudo certinho, tá, rapaziada? O site é totalmente seguro Utiliza esse cuponzinho aqui, ó Vai te dar um dólar, mano Eu comecei com 1 dólar, rapaziada Eu fiz quase... Mano, eu fiz 3 Já fiz umas 5 facas nesse site aqui, mano Só com cuponzinho de 1 dólar, tá, rapaziada? Você vai ganhar 1 dólar Totalmente de graça Vou deixar na descrição aqui também pra vocês Se vocês quiserem estar utilizando Comentários fixados também, tá, mano? Então, mano Vai lá, velho Vai lá Utiliza os cupons lá Tendo profitezinho Vou tentar enviar essa skin Agora vai estar enviando E vai chegar pra nós aqui Bem brevemente Deixa eu ver se dá pra mim mostrar chegando Porque tem muita gente que é 3 skinzinha aqui, rapaziada Vamos ver aqui como é que vai estar vindo Ó Ela tá vindo pouco usada Bonitinha Perfeitamente Quanto que ela vale? Mano Totalmente de graça Mano, espero que esse vídeo tenha ajudado senhores Se vocês ajudaram, mano É muito importante que vocês se inscrevam no canal Por quê, mano? Por quê, Dani? Porque se você se inscrever no canal certinho Se você tiver inscrito tudo bonitinho Você vai receber conteúdos assim, entendeu? Que você vai ser beneficiado Então se inscreve aí Ativa o sino de notificações E, mano Tá passando aqui agora pra vocês assistir O último vídeo que eu falei pra vocês Que, mano, vocês têm que assistir esse vídeo Pai, vocês têm que assistir esse vídeo Assiste Clica aí, ó Clica, clica Vai clicando aí, ó Vai clicando aí E é nóis Obrigado, mano Tamo junto Tchau, tchau Clica aí